Depois de mais um final de semana Decepcionante De mais um final de semana de vexame Mais um final de semana de vergonha Para o torcedor alvinegro Acho que o mínimo que poderia ser feito Nesse início de semana Seriam Essas demissões Inicialmente, Carlos Quero pontuar aqui Que longe Eu de acreditar Que demissão de Albeci Demissão de alguns diretores Que nem mesmo eu conheço Vão mudar Uma mentalidade que está enraizada Há 10 anos dentro do Ceará Antes de Do Marcelo Fazer esse apontamento Que ele quer fazer, aí em tela Eu acredito, Carlos Que Acredito, Carlos, que Para se ter uma mudança mesmo De mentalidade Para ter uma nova Estruturação mesmo do Ceará Eu acho que Eu sei que é difícil, Carlos Entendeu? É Tirar o presidente Eu sei que é difícil Você tirar A cabeça pensante Mas Eu não consigo enxergar O Ceará Tendo uma mudança Estrutural Ao ponto De ser significativa No momento Para voltar o Ceará Voltar, Carlos O Ceará A situação que estava Convenhamos, Marcelo Os cinco anos Que passamos vergonha Na Série A, Carlos Hoje está deixando saudade Ao torcedor alvinegro Porque esse momento Que nós passamos aí, Carlos É um momento Que nem o torcedor Eu acho que Mais pessimista Se duvidar Que odiasse O Robson de Castro Acreditou que Em menos de um ano O Ceará Ia sair de um time Que era conhecido No cenário sul-americano Para um time Que é Menos de meio De tabela de Série B Uma maior vergonha Do ano Esquecido em Série B Esquecido em Série B Um time com o maior orçamento Acredito, Carlos Que Esse trabalho Que vem enraizado No Ceará Desde o Evandro Que se perpetuou Com o Robson E o João Paulo Aparentemente evoluiu Esse péssimo trabalho Ele não vai ser modificado Se o presidente do clube Continuar o João Paulo Eu não conheço o João Paulo Como pessoa Pode até ser um cara legal Sabe, Carlos? Mas já deixou bem claro Que não tem a menor capacidade De ser o representante Dessa massa O representante Dessa torcida Em momentos cruciais Torcedor Alvinegro O presidente João Paulo Muitas vezes Faltou com a verdade Para conosco Muitas vezes Se vocês pegarem As coletivas do João Paulo Desde quando ele assumiu O Ceará Tem diversas vezes Que ele falta com a verdade Fora de faltar com a verdade Ele durante o ano todo Viu demonstrando Com decisões erradas E omissão Em outras decisões Que não tinha coragem De muitas vezes Botar o Ceará Na frente de questões pessoais Ou questões políticas Carlos, é muito fácil Depois que o campeonato Está jogado fora No meio do ano Depois da torcida Está triste A torcida está Humilhada Você Demitir os seus diretores Na verdade, Carlos Para mim Eu vou ser bem honesto Com todos vocês Da bancada E todos vocês Do chat Eu só acredito Em demissão Quando eu Ver que o cara Não está mais Trabalhando lá Eu não acredito Mais na palavra Do João Paulo, Carlos Eu não acredito Mais no processo Chegou até mim Que o Ceará Está pressando Em contratar Um CEO De futebol Carlos, eu posso ser bem honesto Torcedor alvinegro Não vai dar certo Não vai dar certo Estou dizendo, Carlos Em 2023 Que não vai dar certo Porque Nessa estrutura Imunda do Ceará Nessa estrutura Porca Nessa estrutura Que para vocês O problema É só o Albeci Que saiu E aquele Que manteve o Albeci E aquele Que não tomou As decisões Durante o ano E aquele Que demitiu O melhor treinador Do ano Que era o Morinigo Eu acho, Carlos Que é muito superficial Para o torcedor Ainda mais O que acompanha O Rezeando Acreditar Que uma mudança De diretor E uma chegada De um CEO Até que eu vou explicar, Carlos O que é que na verdade O CEO de futebol faz Ele deve mexer Ali mais Com a parte Administrativa do clube Sabe, Carlos Internamente Não é bem Lógico que faz Faz parte do futebol Mas, Carlos Me diz uma coisa Tu acha que um cara De gabarito Quando chegar lá E ver que a estrutura É podre E ver que Para tomar uma decisão Carlos Vai ter que perguntar Para alguém Porque alguém Vai ficar chateadinho Porque alguém Não vai gostar Tu acha que o cara Vai desempenhar Um bom trabalho? Não vai Já estou dizendo Agora, Carlos Torcedor Alvinegro Não se iluda Não se iluda Porque Não existe A menor chance Do Ceará Se reestruturar Carlos, para mim Se reestruturar Hoje Como eu vejo Carlos Entendeu? Não é voltar para a Série A Não sei como é que vocês enxergam Vocês do chat O Marcelo Para mim Voltar para a Série A É o básico Vai bater e vai voltar A gente tem que estruturar Internamente Pronto É o básico O Ceará Passou cinco anos Na Série A Carlos O Ceará O Ceará não deixou Cinco anos Na Série A Ei, o Ceará não deixou Nenhum Nenhum legado Esportivo Só passou vergonha Praticamente O Robson Não deixou Nenhum legado estrutural O nosso campo É uma merda Perfeito Estou sabendo Que o Barleta Se machucou Por causa Que o campo É ruim Não tenho certeza Carlos E quem sabe Que o Barleta Sentiu o joelho Porque o campo Não presta O Thiago Nunes Já vem pedindo Essa bosta O Chai também Faz dois anos Com orçamento De 160 milhões Aquele presidente Fracassado Não deixou Um legado esportivo Só vergonha Porque o Ceará Não conquistou Porra nenhuma Com aquele presidente Fracassado Copa Nordeste Para mim Carlos É uma coisa Mais simples do mundo Entendeu Coisa mais simples do mundo Fica as gabanas O dia o tempo todo De besteira De Copa Nordeste Um monte de time Vem de Série B e D E Série C Série C O campeonato Vem mediano O casca que a banda Não deixou O legado Carlos Aí eu vou acreditar Carlos Que é alguém Que começou Um trabalho Pior do que O dele Muito pior Do que o dele Que já veio O que? Seguindo Os passos dele Que passou O ano todo Mentindo Na minha cara Carlos Mentindo Para o torcedor Porra Meu irmão Acreditar Fazer o torcedor Acreditar Que essas mudanças Vão ser essenciais Meu amigo Eu vou dizer uma coisa Carlos Não vai ter que Só provar não Carlos Porque eu acho Que a situação Que o João Paulo Se botou Ele vai ter que Rebolar muito Porque o torcedor Porque o torcedor Jogadores Humilhou os jogadores Praticamente Eu concordo Com o treinador Ganhou muitos pontos Comigo Mas Carlos Eu penso também Assim Eu tenho vontade Eu sei que nunca Um treinador Falou de humilhar O presidente Carlos E falar assim É engraçado Mas quem era Para manter Esses caras Motivados Ô Carlos Não era só O Albezi O presidente E o Juliano Camargo Não É porque Carlos Nunca reflete No presidente Hoje tem um monte De diretor saindo E eu não vejo Ninguém falar Do presidente Para todo mundo O presidente Virou um herói Agora o herói É o Carlos Eu vou falar Com todo respeito Com todo respeito A vocês da bancada E vocês do chat Eu vou terminar aqui As minhas considerações Iniciais Mas de antemão Já deixo claro Para o torcedor Alvinegro Como deixei No início do ano Que não tem A menor condição Carlos De algo funcionar Quando o topo Da pirâmide Não funciona É lógico Carlos É lógico Torcedor Alvinegro Não se iluda Com o possível acesso Até porque eu cravo Carlos Que ano que vem Não sobe Pode me cobrar Carlos